Índice de Satisfação Macroeconômica das Micro e Pequenas Empresas apresentou uma recuperação de 6 pontos no último bimestre, alcançando novamente os 99 pontos e voltando para o mesmo patamar de setembro de 2023. A região do Sudeste se mantém no padrão do Índice de Satisfação Macroeconômica das Micro e Pequenas Indústrias, com 91 pontos. Os Micro e Pequenos Empresários Nordestinos são os mais otimistas na amostragem atual, de acordo com o levantamento do Simp e Datafolha. A coleta de dados ocorreu entre os dias 15 e 31 de julho de 2024, com 712 entrevistas. A participação no Jornal da Vida do jornalista José Maria Trindade, destacando os fatos atuais da política nacional com a experiência do colega José Maria. Salve, Trindade! Salve, muito boa noite! Olha, por aqui a política é que manda, ou seja, tudo vira debate nessa disputa por espaço. E não é diferente com essa onda de queimadas no Brasil. O presidente Lula montou um grupo de trabalho e discutiu claramente e abertamente o que deve acontecer daqui para frente. Orientou ministros a tomarem conta de setores e tenta mostrar que realmente o governo está fazendo alguma coisa. Só que existem variantes. Em primeiro lugar, a decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino, determinar o emprego de verbas e a ação do governo. Passou a impressão de que o governo não estava fazendo exatamente o dever de casa. E sobrou também para a oposição o debate público sobre as queimadas de quem há culpa, a falta de prevenção, a falta de investimentos em um setor de defesa civil que pudesse socorrer os municípios e os estados. Depois de processo, deve acontecer uma movimentação nacional para definir uma defesa civil com poderes até de intervenção. Mas enquanto lá, o discurso político continua e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro faz a comparação inevitável. Antes criticavam o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora não querem assumir a culpa, o ônus de ser poder. Portanto, as chamas que levaram fumaças a 60% do país agora provocam esse debate político aqui no Congresso Nacional. De Brasília, José Maria Trinidade.